Música Diminuiu a intensidade do surto de toxoplasmose em Santa Maria. O pico aconteceu entre março e abril passados. Os números atuais se referem àquele período. Hoje, há 569 casos confirmados, dos 1.430 notificados. 1.103 são considerados suspeitos. 270 ainda necessitam de classificação e 57 foram descartados. Município, Estado e União trabalham juntos. Foram adotados protocolos internacionais na busca da fonte de infecção. Amostras de alimentos e de água de várias fontes do município foram coletadas e estão sob análise. Este surto que aconteceu em Santa Maria está sendo investigado intensamente. Pela equipe de vigilância e saúde do Estado, junto com o município. E também pela equipe de vigilância do Ministério da Saúde, inclusive com consultoria internacional. No momento, estamos aguardando a conclusão de exames laboratoriais refinados que foram feitos em laboratórios de referência na cidade de Londrina e em Minas Gerais. Assim como estudos de bioestatística realizados pelos técnicos do Ministério. E continuamos em coleta de material. O surto já está se extinguindo como tal, mas as investigações continuam ainda até que a gente tenha informações mais precisas. Em entrevista coletiva na Secretaria, Francisco Paz reforçou a necessidade de cuidados. As gestantes têm que tomar um cuidado muito especial com os gatos. Os gatos da casa das gestantes têm que ficarem presos dentro de casa, de preferência as casas teladas. Os gatos devem ser alimentados com ração e a gestante não deve manipular os dejetos dos gatos. As caixas de areia devem ser limpadas por outras pessoas e, se tiver que ser pela gestante, que essa use luvas e tenha o cuidado de fazer uma higienização perfeita das mãos. A gestante não deve comer carnes cruas de nenhuma espécie, nem tampouco alimentos crus como verduras, frutas e legumes. É importante que a água que ela bebe seja sempre fervida. O secretário ainda destacou os efeitos da toxoplasmose. A maior consequência é na saúde ocular. O vírus tem uma preferência por atingir a retina das pessoas, causando doença em um percentual bem significativo de pessoas acometidas. E, nas gestantes, criar problemas para o feto, que vai desde a má formação até o óbito. E, nas gestantes, criar problemas para o feto, que vai desde a má formação até o óbito. Tchau.